O forró é uma música que caracteriza a região nordestina, a grande nação nordestina. Talvez as pessoas do Rio de Janeiro se identifiquem mais com o samba porque o samba tem a tradição carioca e o carnaval está intrínseco, está dentro desse parâmetro aí. Mas eu acho que a festa é brasileira. É uma festa que a influência é portuguesa, mas a gente a brasileirou muito bem e o carioca também gosta de São João. A periferia toda comemora São João. Já tiveram várias festas bacanas na cidade. Agora, o nordeste, ele toma o São João como uma festividade séria, é feriado. Os dias, quer dizer, são 30 dias de superprodução, de muito investimento. E aí eu acho que eles valorizam mais o samba. Mas a gente chega aqui muito. E aí